Filho. Pai? Eu tenho uma coisa para te contar, meu filho. Me conta, pai. Eu escondi isso de você durante todos esses anos, meu filho. Mas chegou a hora. Você precisa saber. O que é? Filho, você... Você é gay. Eu sou gay? Desde o dia em que você nasceu, meu filho. Pois agora eu também tenho uma coisa para te dizer, pai. Eu sou adotado. Adotado? Não. Não, não pode ser. Não. Eu jamais aceitarei um filho que se diz adotado. Mas esse é quem eu sou, pai. É o que você precisa para ver como eu sou. Mas é para ver? Ou para comer? É para você comprar cigarro.